Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo pinguim. Vocês vão ver, já tem ele em um canal estrangeiro, mas algumas pessoas me pediram para estar ensinando porque não estavam conseguindo fazer nesse canal estrangeiro. Então, eu vou estar ensinando a fazer, tá? Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Olha como ele é muito fofinho, esse pinguim. Eu vou estar ensinando, tá? Já ele aqui no canal. E para estar fazendo esse lindo pinguim, eu estarei utilizando pérola número 4, azul clara, branca, amarela, preta e vermelha. E o nylon 040. E também estarei utilizando um saquinho para colocar dentro dele. O saquinho que eu vou utilizar, gente, é um saquinho assim, ó, desses transparentes. Mas se você quiser usar outra coisa para fazer o enchimento, fica a critério de cada um de vocês, tá? Eu utilizo esse saquinho, que eu acho mais prático. Então, bora lá começar a fazer o nosso pinguim. Nesse começo, nós vamos colocar 5 pérolas. Ó, 3, 4, 5 e a sexta pérola a gente vai cruzar e vai ficar assim. Esse círculo aqui, ó, ó, tá? Aí, agora, nós vamos colocar uma pérola azul na esquerda, uma branca e duas brancas na esquerda e uma azul na direita. Então, vai ser uma azul na esquerda e duas brancas na esquerda e uma azul clara na direita. E cruza. Ó, vai ficar assim. Aí, você vai passar o seu nylon da direita nessa pérola aqui. E, novamente, vai colocar duas brancas na esquerda e uma azul clara na direita. Cruza. Ó, ficou assim. Vamos andar com o nosso nylon da direita nesta pérola aqui. Aí, nós vamos colocar... Agora, a gente vai ter uma sequência de pérolas azul e azul clara, tá? Nós vamos colocar duas na esquerda, uma na direita e cruza. Aí, vamos andar com o nosso nylon nesta pérola aqui. Vamos colocar duas na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, nós vamos andar com o nylon nesta pérola aqui. Sempre é o nylon nesta pérola, tá? Que vai andar. Aí, novamente, duas na esquerda, uma na direita, cruza. E, agora, aqui, ó, nós vamos colocar o nosso nylon nesta pérola e nesta pérola. Ó, passei uma, duas. E, vamos colocar duas pérolas azul. Uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon nesta pérola esquerda, você vai cruzar na direita. Ó, e o nylon vai ficar, ó, como vai ficar. Tá? Ó. Tá bom? Aí, agora, nós vamos colocar uma pérola azul na esquerda. Uma azul na direita. Então, vai ser duas pérolas azuis na esquerda e uma branca na direita. Cruza. Ó. Assim. Tá? Aí, vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma preta na direita, cruza. Aí, vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, tá? Vamos passar uma de cada vez, ó. Aí, nós vamos colocar, agora, uma branca na direita, uma amarela na esquerda. Não. Uma branca na esquerda e uma amarela na direita. Cruza, ó. Lembrando sempre que o nylon vai passar nessas pérolas aqui seguintes. Aí, nós vamos colocar uma branca na esquerda. Aí, nós vamos colocar uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Ó, como tá ficando. E aí, nós vamos colocar uma branca na esquerda. E aí, nós vamos colocar, agora, uma vermelha na esquerda. E aí, nós vamos colocar uma vermelha na esquerda. Aqui, as minhas pérolas estão todas entupidas. Cruza. E agora, duas azuis. Uma na esquerda. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó, aqui, ó, como... Ó, aqui. Ó, como tá ficando. Ó, tá? Aí, agora, nós vamos ter uma sequência de pérolas azul clara. Vai ser uma na esquerda, uma na direita e cruza. Aí, novamente, ó. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, tá? Lembrando sempre que com o nalho da direita, a gente vai passar na próxima pérola. Ó, nessa pérola aqui, vai ser sempre duas pérolas. Uma na esquerda e uma na direita. E cruza, não tem erro. Aqui. Aqui. Esquerda e direita. Cruza. Ó, passei nessa pérola aqui. Esquerda e direita. Aí, agora, ó, nós vamos passar o nylon nessa pérola e descer nessa pérola. Aí, vamos colocar uma azul. Cruza. Ó, como ficou. Ó. Tá? E agora, vamos pra próxima carreira. Vamos por duas azuis claras na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, vamos passar o nosso nylon nesta pérola aqui. Aqui. Vamos colocar uma azul clara na esquerda, uma branca na direita, cruza. Com o nylon da direita, nós vamos passar o nylon, ó, nessa vermelha. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda, uma branca na direita, cruza. Ali... E aí, vamos continuar, ó. Novamente, ó, nessa branca aqui. Esquerda. Direita, cruza. Ó, aqui nessa branca, esquerda, direita, cruza. Aí passa na vermelha aqui também, vamos colocar duas pérolas brancas, esquerda, direita e cruza. Vamos passar nessa azul. Aí aqui, gente, a gente vai fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, vamos repetir esse esquerda e direita cinco vezes, ó, que vai ser, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou dar uma adiantadinha e volto aqui com vocês. Ó, gente, como eu tinha explicado pra vocês, ó, ia ser tudo azul claro, né? Ó, cinco. Aí agora aqui, nós vamos passar na igreja direita, nessa aqui do meio e subir nessa daqui, tá? Ó, aqui. E coloca uma pérola, cruza. Ó, como está ficando o nosso pinguim. Tá? Aí agora, nós vamos colocar duas pérolas na esquerda. E uma na direita e cruza, ó. Aí aqui, ó, nós vamos passar o nail nessa pérola aqui. E aqui, nós vamos colocar na pérola. Nós vamos pegar o nail da direita e vamos colocar três pérolas, ó. Aí, nós vamos passar o nylon nessa pérola aqui, ó, tá? Ó. Ó, passei o nylon aqui, ó. E ficou a patinha dele. Aí agora, nós vamos pegar duas pérolas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, como ficou, ó, com as duas pérolas aqui, tá? Aí, vamos passar o nosso nail da direita no branco, ó. Aqui, nesse branquinho. E vamos colocar duas brancas. Uma na esquerda, uma na direita. E vai cruzar. Aí, novamente, ó, com o nail da direita, passa aqui, ó, nessa branquinha. Aí, coloca uma na esquerda, a outra na direita, cruza. Ó, novamente, ó, aqui, passa o nylon. Aí, coloca uma na direita, uma na esquerda. Aqui, gente, é a pérola branca, tá? Nós vamos ter uma sequência de pérolas brancas. Ó, passa o nail da direita aqui. Aí, vamos colocar duas pérolas brancas. Esquerda e direita, cruza. Aí, nós vamos passar o nosso nail nessa daqui. E aqui, novamente, ó, nós vamos pegar... Duas, três pérolas... Azul da direita, ó, aqui. E vamos passar o nosso nail nessa pérola aqui. Ó. Tá? Aí, vai pegar duas pérolas azul clara, esquerda e direita, cruza. Ó. Aqui, ó. As patinhas, a asinha do nosso pinguim. Aí, vamos andar com o nail da direita, ó, nessa daqui. Aí, vamos pegar duas pérolas azul clara, esquerda e direita, cruza. Aqui, ó. Vamos colocar duas azul claras na esquerda e vamos dar dois nozinhos, porque o meu nylon não vai dar pra continuar. Então, aqui, eu vou ter que dar dois nozinhos. Você vai dar os seus dois nozinhos, esconde o nó pra não ficar aparecendo. Aí, você vai cortar o excesso do nylon. Corta o excesso, ó, como está ficando o nosso pinguimzinho. Aí, você vai pegar um pedaço. Aí, aqui, ó, a gente vai continuar. Então, ó, da onde eu tirei, ó, você vai pôr o nylon aqui e vai descer na azul. Ó. Aqui e aqui. Aí, nós vamos continuar, ó. Você pega aqui, tenta deixar o seu nylon ponta com ponta, tá? Aí, vamos colocar duas azul clara, esquerda e direita e cruza. Aí, vamos passar o nylon nesta pérola e descer nessa daqui. E vamos colocar uma pérola e vamos cruzar, ó. Como ficou o nosso pinguim. Agora, a gente vai fechar essa parte aqui. Você vai pegar um pedaço, ó. Eu uso o meio pedaço do saquinho inteiro, corto no meio e uso o meio. Mas, se você quiser usar um pedaço inteiro, o saquinho inteiro, fica ao seu critério, tá? Eu coloco aqui. Tá? Aí, aqui, nós vamos andar de duas em duas pérolas. Peraí. Ó. Aqui e aqui. Aí, vamos colocar duas pérolas na esquerda, uma pérola na direita, cruza. E vai virar esse módulo de cinco. Ó, vai virar uma florzinha. Aí, nós vamos passar o nosso nylon nessas duas azul clara. Ó, nessas duas aqui, essa e essa. Aí, nós vamos colocar duas pérolas. Uma na esquerda e uma na direita. Cruza. Ó, aqui, ó. Vocês vão ver. Aqui já ficou... Deixa eu arrumar só essa. Ó, vocês vão ver. Tá ficando uma florzinha. Com o nylon da direita, nós vamos colocar duas pérolas. Ó, aqui. Uma. Duas. Com o nylon da direita. Aí, aqui... Peraí. Ó, peguei uma agulha pra ficar mais fácil. Pra vocês visualizar. Ó. Aqui, aonde tá a agulha, a gente vai passar o nosso nylon. Que nós vamos fazer a perninha. Ó. Aqui. Ó, passei. Você vai apertar bem pra não soltar. Tá bom? Aí, vai passar o seu nylon da direita. Nas duas brancas. Nas duas pérolas brancas. Ó. Aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Ó. Aqui. E aqui. Aí, nós vamos pegar duas pérolas azul claras. Esquerda e direita. Cruza. Aqui, gente. Pode ser que fique um pouquinho difícil de passar o seu nylon. Por conta da... Do saquinho. Mas, só se você fazendo devagar. Que vai dar certo, tá? Aí, vamos passar nessas duas brancas. Aí, pega duas pérolas. Aí, pega duas pérolas. Esquerda e direita. Cruza. Aí, aqui, ó. Novamente. Nós vamos passar... Vamos pegar duas pérolas azul claras. Vamos pôr na direita. Pôr na cadeira. Ó. Duas pérolas. E vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui, ó. Azul. Tá? Passei. Ó. Como tá ficando a perninha, ó. Aí, aqui, a gente vai passar o nylon nas duas pérolas azuis. É como eu falei pra vocês. Nós vamos andar de duas em duas. Essa parte de baixo. E coloca uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Aí, agora, nós vamos passar o nosso nylon nessas duas aqui. Ó. Tá? Passo o nylon nas duas pérolas. E vamos subir nessa daqui, ó. Com o nylon da direita, tá? Aqui. Aí, vamos cruzar. Aí, ó. Vocês vão ver que tem um seis aqui. Um círculo com seis pérolas. Nós vamos dar uma volta. Vamos passar o nosso nylon da direita. Nessas cinco pérolas. Tá? Porque se você não der essa volta. Ele vai ficar... Largo. E aí, você vai ter que dar o nylon. Dar a volta nesse... Ai, entra. Nessas cinco voltas aqui. Nessas cinco pérolas. Pra você dar os seus dois nozinhos. Três. Ó. Quatro. Se você tiver dificuldade nessa parte, você pode usar uma agulha. Antes que alguém pergunte, fala, Jéssica, faz... É pra você fazer com agulha. Gente, eu não consigo fazer com agulha. Tem muitas meninas que me xingam aqui nos comentários, falando que eu tenho que fazer com agulha. Porque elas fazem com agulha. Gente, cada um tem o seu jeito de fazer. Eu não me adaptei com agulha. Não consigo fazer. Se eu tentar fazer, não dá certo. Então, eu uso os dois... As duas pontas, tá? Se você faz com agulha... É só você fazer. Eu não consigo. Aí, ó. Aqui, vocês vão ver, ó. Os dois... As duas pontas se encontraram. Aí, você vai dar dois nozinhos. Tá? Pera aí que eu já volto. Ó. Vou cortar agora o excesso... Do nylon. E... O nosso pinguim... Está pronto. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.